Tá saindo o primeiro cacho daquela bananeira e de uma outra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar da outra. Depois eu tiro um que o Moisés queria abrir e que eu esqueci de mandar. E daquela bananeira saiu um monte de pilhote para depois, agora que está apontando lá o cacho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a outra. Solta a porta. Vamos cuidar para não pisar nos pés de chuchu que está aqui no chão. E da outra eu não estou conseguindo aumentar. Aí também está saindo lá também. Isso aqui é umas bananas pequenininhas que nem tinha no sítio nosso lá de Morretes, que são as bananas bem pequenininhas, que é bem docinha, que é a banana maçã. Agora tem que diminuir. Aí tem que estar cuidando para o pé de chuchu não subir nela, senão mata ela. Então é isso. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.